A quarta-feira amanhece nublada, com probabilidade de pancadas de chuva pela manhã. À tarde e à noite, o tempo fica estável e não há previsão de chuva. As temperaturas continuam baixas, variando entre 18 e 23 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 77% e 92%.